Ha ha ha, 9325, 6666, HMJ Produções, The Music Brasil, Respeita Fim! Nós tá de F100, no pescoço um cordão, no pé um Nike de mil, Nós tá sempre trajadão, elas não aguentam ver, ha ha ha! Galera do Guido, o canal dos pacotes! E rala a rabita no chão, 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 rala a rabita no chão! Rala, rala, rala a rabita, rala a rabita no chão, rala a rabita no chão! A inovinha da Bela Vista gosta, tá ligado, Perú? Tá ligado? Nós tá de F800, no pescoço um cordão, no pé um Nike de mil, Nós tá sempre trajadão, elas não aguentam ver, ha ha ha, não aguentam né vida? E rala a rabita no chão, rala a rabita, vai, vai delícia! Rala, rala, desce, aumenta o som, boteira paredão! É a 20 Brasil, é invasão, entendeu não foi? Rala a rabita no chão, rala a rabita no chão, rala a rabita no chão, rala a rabita no chão! Elas ficam oriçada quando vê nós trajadão, rala a rabita no chão! Já o agosta! Rala a rabita no chão, rala a rabita no chão, meu arenoso! Rala a rabita no chão, rala a rabita no chão, rala a rabita no chão, rala a rabita no chão! É invasão, beat Brasil, entendeu? RG Paredão, Marrito Paredão, Denis Paredão, sinta o dedo, cumpai! É hoje que eu dou PT na PPK dessa danada! É hoje que eu dou PT na PPK dessa danada! É só botada, socada, socada! Galera do Google, o canal do Espada! É só botada, socada! Volta, deixa eu botada, socada, socada! Volta, deixa eu botada, socada, socada! Volta, deixa eu botada! Vem, xe, vim, vim! É hoje que eu dou PT na PPK dessa danada! É hoje que eu dou PT na PPK dessa safada! É só botada, socada, socada! Volta, deixa eu botada, socada, socada! Volta, deixa eu botada, socada, socada! Volta, deixa eu socada! Quando chega no barraco, ela fica oriçada! Sou botada, socada, socada! Volta, deixa eu botada, socada, socada! Vem, xe, 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 xe! HMJ Produções! The Music Brasil! Voceão, foco! Se envolve com os faixa preta Ela gosta de perigo Deixa tudo em off Deixa tudo no sigilo Ficou louca de ousadinha Ela quer fuder comigo Na cama ela surta Vem fazer o cama surta Que coisa absurda Que coisa absurda Rajada de bunda Rajada de bunda O canal dos Rajada de bunda Rajada de bunda Rajada de bunda Rajada de bunda Eu quero rajada Rajada de bunda Rajada de bunda 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 Eu te falei, rapaz O filho do biruta é bravo Rajada de bunda Vem com a bitu Se envolve com os faixa preta Ela gosta de perigo Ela gosta de perigo Deixa tudo em off Deixa tudo no sigilo Ficou louca de ousadinha Ela quer fuder comigo Na cama ela surta Vem fazer o cama surta Que coisa absurda Que coisa absurda Rajada de bunda Rajada de bunda Bunda Rajada de bunda Rajada de bunda Eu quero rajada, bem, é Rajada de bunda, bunda Rajada de bunda, bunda Rajada de bunda Vem com a bicho É o seu soco, papai 93, 25 6666 HMJ Produções Tem music em Brasil Sinto tempo, soneca Aumenta o som, Denis Paredão É, Jauá gosta Essa novinha ela é desbloqueada Ela bebe, ela fuma, ela cheira, usa bala Essa novinha ela é desbloqueada Ela bebe, ela fuma, ela cheira, usa bala Do Paredão na favela, ela é louca Joga a sereca pros criados a boca Joga a mãe da boca Joga, 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 joga Joga a sereca pros criados a boca Joga a sereca pros criados a boca Joga a sereca pros criados a boca Joga a sereca, joga a serbucas ela cheira usa bala, essa novinha ela é desbloqueada, ela bebe, ela fuma, ela cheira usa bala, no paredão na favela ela é louca, joga a xereca pros criados da boca, joga, 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 joga a xereca pros criados da boca, joga a xereca, joga, 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 joga a xereca, joga a xereca pros criados da boca, joga a xereca vocês criando da boca, joga a xereca, da swing que eu já fui! Se isso não bater no seu paredão, cumpade! Infelizmente ele tá com o efeito, ele tá com o efeito, é? O bicho é o zó, cumpade! Esquece, esquece, esquece! Vem com a bicho! A brisa tá batendo, o doce tá mó onda Revoada lá no vento, vem quicando, vai ladrona A brisa tá batendo, o doce tá mó onda Revoada na favela, vem quicando, vai novinha Com a cara de santinha, quica gostoso demais Novinha que é rebelde, quica no colo do pai Senta pro pai no colinho do pai Senta pro pai no colinho do pai Marrendo o paredão, RG paredão, Denis paredão Senta o dedo, cumpade! Senta pro pai no colinho do pai Senta pro pai no colinho do pai No colinho do pai, senta pro pai Vê deixa o Igor! A brisa tá batendo, o doce tá morrando A revoada na quebrada vem quicando Vai ladrona, a brisa tá batendo O doce tá morrando a revoada lá do vento vem quicando Vai novinha com a cara de santinha, quica gostoso demais Novinha que é rebelde, fica no colinho do pai Senta pro pai, no colinho do pai Senta pro pai, no colinho do pai Senta pro pai, no colinho do pai Senta, senta Vai sentando o pai, vai sentando o pai Senta pro pai, no colinho do pai Senta pro pai, no colinho do pai Senta pro pai, no colinho do pai Dá suí que eu já fui! Nem muito bonito pra te dar trabalho Nem muito feio em um pra passar vergonha Só o básico, só o básico Então sinta Vai piranha Só o básico, só o básico Então sinta Vai piranha Então sinta Vai piranha Então sinta Então sinta Vai piranha Então sinta Vai piranha Então sinta Vai piranha Então sinta Vai piranha O Paranão já O Paranão já O Paranão vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vai viranha, vai viranha, vai viranha Vai viranha, vai viranha Vem jaca, vem jaca Então senta vai viranha Então senta, então senta Vai, filéia Isso, filho Vai, filéia Senta, filho Vai, filéia Vai, filéia Então senta Vai, filéia Então senta Vai, filéia Vai, filéia Sobe, olha Tá gravando Tá gravando Fudeu O Bidão sobe Nobre, três, vinte e cinco Meia, 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 meia H-M-J, tá pronto É gramba, é gramba Fala com gelente Tá ligado? Tem music em Brasil É tudo também É Nem muito bonito Pra te dar trabalho Nem muito feio Pra passar vergonha Só o básico Só o básico Então senta Vai, piranha Só o básico Só o básico Então senta Vai, piranha 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 E as coisas Vai, piranha É isso aí Vai, piranha Então cita Vai piranha Então cita Vai piranha Então cita Vai piranha Mais uma vez Vai piranha Vai piranha Vai piranha Aí de seguição Vai piranha Segura a culpa Vai piranha Então cita Então cita Vai piranha Vai piranha Vai piranha, então chega Vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha Brana guaxota, brana guaxota Brana só guaxota no barraco do maloca Brana guaxota, brana guaxota Brana só no início é no barraco do maloca Brana guaxota, brana guaxota Brana preparada que eu meto em minha piroca Brana guaxota, guaxota Brana guaxota, guaxota Brana guaxota, brana guaxota Brana preparada no barraco do maloca Brana guaxota, brana guaxota Brana só no início é no barraco do maloca Brana guaxota, guaxota Brana guaxota, guaxota É tudo da mãe, tudo da mãe Chota, chota Brana guaxota, brana guaxota Brana guaxota, guaxota Brana preparada que eu meto em minha piroca Brana guaxota, guaxota Vem pra mim u! Cidade laco, ok Na equishuela esgança cidade laco, tique Marca de bandida, ela esgança cidade laco, tique Ok Na equishuela esgança cidade laco, tique Marca de bandida, ela esgança cita laco, tique prata só delícia e eu vou perder minha piroca prata só delícia no barraco do maloca prenda só delícia e eu vou perder minha piroca e isso vai brota Canta com a chota, pra chota Canta com a chota, canta com a chota Canta sua delícia no barraco do maloca Canta com a chota, canta com a chota Canta preparada no barraco do maloca Canta com a chota, pra chota Canta com a chota, pra chota Sobe, ó, lá, lá, lá Ela tá louca de ousadia e ficou embrasadona Vem joga nesse rabo ladrona 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 Mordinha lá, tá ligado? Sobe, ó, viola Quer saber, moinha, como viver a vida assim na putaria mesmo? Arraixa pro lar e me exce Esse negócio de mordinha já não entra na minha mente, fã Mordinha lá, tá ligado? Ela até louca de ousadia e ficou embrasadora Vem jogando esse rabo, ladrona Vem jogando esse rabo, ladrona Vem jogando esse rabo, ladrona As coisas não! É isso aí, velho Não para não, vá, 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 vá Vem jogando esse rabo, ladrona 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 Vem, 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 vem Só viola, só viola, só viola Gostou, Jaco? Mais uma vez pra aclamentar Se quiser contratar Beat Brasil também Fala com o G, tá ligado? 9, 3, 25, 6, 6, 6, 6, 6 The Music Brasil A KMJ, a produção! A moda agora é ousadia, né, velho? Essas novinhas tá todo mundo louco, louco, louco Onde vai pro baile quer alombrar ousadia Tudo é ousadia, 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 ousadia Vem com a bicho Ela tá louca de ousadia e ficou embrassadona Vem jogando esse rabo, ladrona Vem jogando esse rabo Vem jogando esse rabo, ladrona Vem jogando esse rabo, isso, filha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem pro PH Vem jogando esse rabo, ladrona Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem jogando esse rabo, ladrona Vem jogando esse rabo, ladrona Isso, filha Lá, joga, 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 é, é Vem, vem Não para não de agar Impulsou, Simão, impulsou, Simão Vem joga nesse rabo, vem joga nesse rabo lá agora Vem, vem O bicho é um soco, pá Hoje é onde, filha? Hoje é onde? Aonde? Desculpa eu perguntar Não que eu vá, mas hoje é onde? Desculpa eu perguntar Desculpa eu perguntar Não que eu vá, mas hoje é onde? Desculpa eu perguntar Chega e tem festa na favela E você não vai muito longe Vai tomar pirocada do monte Vai tomar pirocada do monte Onde? Não que eu vá mais doce aonde? Vai tomar pirocada do monte Vai tomar pirocada do monte Vai tomar pirocada, pirocada, pirocada do monte Sobe o ar! Não que eu vá mais doce aonde? Hoje é aonde, filho? Chama-nos aves, filho Hoje é aonde? Onde é o som, papai? Aonde? Esse negócio de modinha não entra na minha mente, papai Modinha lá! 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 Zê! Zê! Desculpa eu perguntar! Não que eu vá mais doce aonde? Desculpa eu perguntar! Desculpa eu perguntar! Não que eu vá mais doce aonde? Desculpa eu perguntar! Sei que tem festa na favela E você não vai muito longe Vai tomar pirocada do monte 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 Ai dica senisso! É! Você quer cutaria? Então tu! Não pinta mais doce aonde? Vai tomar pirocada Vai tomar pirocada Vai tomar pirocada no ponte Vai tomar pirocada no ponte Não pinta mais doce aonde? Respeita a bitch, papá! Você faz o que eu mando Ao meu comando Eu tenho o controle da situação A pirofa do ladrão É isso, mano Na pirofa do ladrão Chega a putaria Então tu! Vá tomar pirocada Sinta bem com os outros na piroca do ladrão 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 Sobe, olha! HMJ Produção HMJ Produção Tem music de Brasil Tem music de Brasil É tudo da mãe E tudo de pai Você faz o que eu mando Ao meu comando eu tenho controle na situação Sinta bem com os outros na piroca do ladrão Sinta bem com os outros na piroca do ladrão As coisas não É isso aí mesmo A piroca do ladrão A piroca do ladrão Na piroca do ladrão Sinta bem gostoso com a piroca do ladrão Sinta bem gostoso na piroca do ladrão Na piroca do ladrão Na piroca do ladrão Na piroca do ladrão Sinta bem gostoso Sinta bem gostoso Sinta bem gostoso Na piroca Na piroca Na piroca do ladrão A piroca é do ladrão A piroca é do ladrão A piroca é do ladrão